Bom dia moçada, sextou caralho, entrevera comigo que o cê não cai, vou fazer um puburri que começa aqui, vou terminar bem ali como diz o cuiabano, porque hoje eu tô querendo, e o pagode eu vou começar cantando. Eu ranquei a lona da capota, ele abriu as portas e ligou os falantes, viola não come carne, também não bebe cerveja, é pacapaco pique do Goiás. É pra ouvir todo o queijo de Minas, aqui não posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chucra, a verdade ninguém furta, sou bruto, rústico e sistemático. Doeu demais ver você partir, doeu demais em mim, toda de branco chegando no altar, desculpa o exagero, mas deixa eu sonhar. Boa sexta-feira pra todo mundo!